E aí, Manu, cê viu a cara daquele garoto quando a gente cantou? Pois é, Nebi! Ha, ha, ha! Desde a escola eu gosto de você Coloco acessórios só pra eu aparecer Eu olho pra você com um olhar de paixão Você olha pra mim com um olhar dizendo não Não sou só eu que gosto de você Quando você passa todas param pra te ver Na sala você é a única atração Tudo que você fala vira pura diversão Jurei de dedinho que seria só você Quem eu nunca mais iria esquecer Te dei uma carta de declaração Você rasgou parte meu coração Agora anota aí o que eu vou te dizer Conheci o seu amigo que é melhor do que você E aí, E aí, é melhor do que você E aí, E aí, é melhor do que você E aí, E aí, é melhor do que você E aí, E aí, é melhor do que você Desde a escola eu gosto de você Coloco acessórios só pra eu aparecer Eu olho pra você com um olhar de paixão Você olha pra mim com um olhar dizendo não Não sou só eu que gosto de você Quando você passa todas param pra te ver Na sala você é a única atração Tudo que você fala vira pura diversão Jurei de dedinho que seria só você Quem eu nunca mais iria esquecer Te dei uma carta de declaração Você rasgou parte meu coração Agora anota aí o que eu vou te dizer Conheci o seu amigo que é melhor do que você 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 Figura essa É melhor do que você 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 É melhor do que você